Quais são as 5 forças amplificadoras dos investimentos imobiliários de sucesso? Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu estou fazendo o resumo da aula prática As 5 forças amplificadoras dos investimentos em imóveis sendo que essa aula está disponível dentro do portal Educar Imóveis e você pode fazer o seu cadastro clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo Para começar essa apresentação eu preciso te fazer uma pergunta Você já assistiu o filme Tropa de Elite? Pode ser o número 1, pode ser o número 2 Já assistiu? Acredito que sim Quem aqui ainda não viu, não é mesmo? Mas se por acaso você ainda não assistiu, sugiro fortemente que assista Uma pergunta que eu fiz quando eu assisti esse filme foi Como que o BOP, o Batalhão de Operações Especiais consegue invadir o morro com 50 homens para combater cerca de 500 traficantes Foi aí que um dia eu compreendi Eles utilizam algumas forças amplificadoras para conseguir derrotar o inimigo mesmo com menos pessoas Sendo que essas forças dão para o BOP muita vantagem competitiva Agora, a pergunta que fica é Será que existem algumas forças amplificadoras que você pode usar para ter vantagem competitiva ao investir em imóveis? E a resposta é bem simples Sim Depois de estudar e trabalhar no mercado imobiliário por mais de 5 anos eu consegui identificar 5 forças amplificadoras dos investimentos em imóveis Sendo que o investidor que souber usar essas forças tem muito mais poder e pode fazer investimentos realmente lucrativos dentro do mercado imobiliário e melhor, com muito mais segurança Foi pensando nisso que eu gravei essa super aula prática para te explicar quais que são essas 5 forças amplificadoras e como que você pode utilizar elas para ter lucros de até 100% no seu investimento Nessa aula prática, você vai descobrir como é possível utilizar informações privilegiadas para investir em imóveis com muito mais segurança Você vai aprender como é possível investir mesmo que você não tenha tanto capital disponível para fazer o seu primeiro investimento Você vai aprender por que focar em um determinado nicho de mercado é super importante Você vai aprender por que é tão importante fazer muitas pesquisas de mercado e conhecer muito bem a sua região Você vai aprender como é possível fazer parcerias nesse mercado para ter muito mais chance de encontrar uma oportunidade com até 40% de desconto E muito, muito mais Por fim, eu preciso lembrar que essa super aula prática está disponível dentro do portal Educar Imóveis e você pode fazer a sua inscrição ainda hoje clicando no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo Então, se você quer descobrir de uma vez por todas quais são as 5 forças amplificadoras dos investimentos imobiliários de sucesso clique agora no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo para fazer o seu cadastro e assistir ainda hoje essa super aula prática Vou ficando por aqui e um forte abraço Até mais!